O Bento Gonçalves Futsal se apresentou para a temporada 2017 na noite de terça, dia 18, e já iniciou os treinamentos visando a competição estadual, a qual inicia em maio. A equipe foi recepcionada pelo presidente Adilson Coelho, que ressaltou o empenho para que a BGF se mantivesse ativa novamente e esse ano pediu o apoio de todos para novamente fazer um bom campeonato. Todas as equipes que estão na Série Ouro já estão há mais tempo se preparando, mas isso a gente tem que pegar e viver dentro da nossa realidade, ainda que estamos começando. Começando com muitos reveses de não ter a condição necessária para ter se apresentado antes, ter montado a equipe para treinar dois turnos que nem a gente estava fazendo, mas como tu presenciou lá, eu falei, a gente tem que manter a BGF trabalhando. Essa é a nossa ideia, o nosso interesse, do grupo de atletas que se apresentou hoje também, acho que o interesse deles é o mesmo, senão eles não estariam aqui, não teriam aceitado esse desafio de participar dessa temporada da BGF e trabalhar. A gente vai querer e necessita muito do apoio de todas as pessoas da nossa sociedade que gostam do esporte, do futsal, propriamente dito, ou do esporte. A gente vai precisar do apoio de todos e a gente vai estar buscando dia após dia dar as condições para esse grupo poder treinar e representar bem Bento Gonçalves na Série Ouro. E como muitos diziam que o BGF não faria time em 2017, a diretoria foi na contramão e sim, montou e irá disputar o Estadol da Série Ouro. Se a gente for pegar e tivesse tomado essa decisão, poderia ser a mais sábia, por tu começar uma temporada sem ter um orçamento definido, mas a BGF nunca, infelizmente, nunca trabalhou dessa forma. A gente está acreditando muito na mudança do futsal e no apoio também para o futsal. Essa nova mudança da Série Ouro, da Liga Gaúcha que está se criando, pelo que a gente viu nesse primeiro momento, ela vai vir para solidificar o futsal. E nós estamos num momento também trabalhando nos bastidores, através de projetos a nível estadual, a nível federal, se a gente parar, não sei se voltaria. Eu sei que muitos têm ideia, muitos não sabem da dificuldade que é fazer o esporte, não é só o futsal. Todos os esportes, se tu acompanha isso no dia a dia, a gente sabe que para muitos somos taxados de loucos de estarem fazendo isso, mas acho que é uma semente que foi plantada. A gente está hoje com as categorias de base também, com em torno de 100 crianças participando gratuitamente aqui no ginásio municipal. A gente demorou muito para conseguir isso e a gente não quer que isso acabe. Então, é importante ter uma equipe de alto rendimento, é importante, é isso que a gente está fazendo. Então, a gente quer dar mais uma tacada ou um toque na bola, já que estamos falando do futsal, para frente, que isso aconteça. E a gente está ciente que vai ser um trabalho muito árduo, mas não vamos desistir em momento algum. Não desistimos até hoje, não vai ser agora. Então, estamos começando com todas as dificuldades possíveis, estamos, mas o trabalho, a dedicação, o esforço de todos vai ter para que o futsal de Bento Gonçalves continue acontecendo. Onze atletas se apresentaram para o técnico Wanner e são eles os goleiros Dani e Pliski, os fixos Fernandinho e Índio, os alas Kevin, Maninho, Viana, Rafa, César e Biscuit e os pivôs Kappa e Cris, que não se apresentou, mas deve se juntar ao grupo. Índio é o único que não havia passado pelo BGF, os demais já são velhos conhecidos do torcedor Bento Gonçalves. O comando técnico segue com Wanner Flores e ele deixou bem claro na sua manifestação a gratidão dele de estar mais uma vez frente ao BGF, que conta com cada um de seus atletas para a temporada que se inicia. A equipe segue treinando apenas duas vezes por semana, pelo menos agora no começo. Depois, se tudo correr bem e o projeto for aprovado, deverão voltar os dois turnos. A estreia da equipe está agendada para o dia 6 de maio em casa contra a equipe da ZIF.